oi gente tudo bem bando de teatro box top como vocês estão pessoal essa semana nós perdemos o paulo josé que foi um grande artista brasileiro do teatro do cinema da televisão das artes né e eu gostaria que vocês assistissem um filme muito bacana de 2011 junto com salton melo que se chama o palhaço tá assistam se vocês já assistiram revejam vamos conhecer um pouquinho mais do cinema brasileiro e eu aguardo vocês como sempre esperando que vocês descrevam a ficha técnica diretor o elenco oi e as impressões de vocês no geral tá bom muito obrigada um beijo e até breve com as nossas aulas presenciais que cada dia estão mais perto E aí